Estamos aqui para o terceiro jogo. A gente está aqui para prever o resultado de Brasil e Sérvia. Tudo o que vai acontecer amanhã no Brasil e Sérvia, eu estou aqui para provar. Fiquem tranquilos, eu vou resolver esse resultado para vocês. Hoje não vai ser tenso, tá? Estou prometendo, é uma promessa. Hoje não vai ser tenso, tá? Vai ser 3x0 porque é o jogo que é para cumprir tabela. A gente ganhou tudo no mesmo dia esses três jogos. Conta a nossa mágica, Bruno. Eu preciso contar essa mágica porque pode ser que o Brasil tenha ganho de outro resultado. Mas não ganhou porque eu sei, porque eu previ. Foi 1x0 os dois jogos com gol no final. Vamos chorar que eu estou preparado. Está aqui o Harden. Segue os Instagrams aí, todos aqui. Segue o Instagram para participar desse Harden maluco aqui. Vamos lá, né, gente? Eu preciso que o time seja um pouco mais ofensivo. Bruno, 3x0 o Brasil, hein? O time está perdendo. 3x0 e você, Carol? Eu acho que vai ser 2x0. A Gabi acertou o último resultado. Confira aí, espelha. Você vai ser só brasileira. Já vai mesmo? Porque eu não erro. Matei mesmo. Nunca jogou em Libertadores? Nunca tomou copo de mídia na cara? O cara está caído. Aproveita. William. Para cima. Cabeceia, cabeceia. Puiu, puu. Devolve no Jesus. Devolve no Jesus. Jesus gira. Jesus gira. Isso, Jesus. Passa dele. Manda Jesus. Jesus. Casemiro da rua. Casemiro. Casemito. Vai, menino Couto. Ah, escanteio, escanteio, escanteio. Ele não reclama, não. Não. Vai dar o quê? O que foi? Ah. Depois que as 10 pragas voltaram para o mundo, ninguém sabe porquê. Ficou dando carta amarela para ele. Vamos. Vai. Manda. Manda, esse escanteio é horrível. Preciso aprender como... Que cabeceia é esse? Belo, menino! Cruzamento do Neymar. Ah. Minha me põe para o menino dele. Isso. Calma. Isso. Cadê a senhora na bola? Oh, você se conhece do Barcelona. Paulo e... Vai. Devolve para o Paulo. Paulo para o Gabriel. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Ah. Ai, caramba. Vamos lá agora. Vai. 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 Na trave. Tá parando. Tá achando o que? Vai pedalar para trás, né? Gente, o que? Tá tranquilo. Tudo em casa. Pedido! Ah, não. Ah, não! Calma, tá tudo certo. Vou resolver essa situação. Calma, tá tudo sob controle, Gabriel. Vai, Bruno. Passou aqui embaixo. Calma, Carol. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Vai, Marcelo. Isso. Porra. Porrubada. Porrubada. Chuta essa bola. Alguém entra na área, caralho. Ai, Gabriel. Eu não fui para o Neymar. Vai para cima, menino Couto. Vai para cima, menino Couto. Manda no menino Ney. Aí é do jeito que ele gosta. Aí é do jeito que ele gosta. Menino Ney. Por que ele está com esse cabelo raspado mesmo? É por isso que você não vem. Muitos outros goleiros já frangaram nessa Copa, né? É agora. Muita merda! Ai, o que ocorre? Vai cagar. Esse goleiro é quem? Esse goleiro é quem? Esse goleiro Jesus Cristo, velho. Gente, está... Quem que são essas pessoas? Acabou? E o escanteio? Como é que você acaba sem dar escanteio? Era escanteio. Quer dizer... Esse juiz está roubando. Estou jogando contra a gente. Gente, esse é o primeiro jogo que eu começo perdendo. Eu não estou me sentindo confortável nessa situação. Bruno... Mas você sabe que esse youtube.com.br canal Shua é canal de entretenimento. Bruno, você é o cara que ressurge das cinzas. Você é a Fênix. Você vai conseguir. Se você passou pelo Bruno na missão, você consegue fazer qualquer outra coisa. Carolina, eu fui campeão da Supercopa Desimpedidos, que é muito mais que isso aí. Olha, eu acho que você vai conseguir. Ah, eu queria falar uma constatação, mas eu acho que... Começa o segundo tempo aqui na Hostop Arena. Tudo bem, Bruno. Pode conversar com a gente. Não precisa ficar... Filipe assim também. Não, é... Quando a responsa está nas suas costas, é fácil falar. Isso! Vai, papai! Vai, papai! Vai, papai! É o menino Paulo! É o menino Paulo! É o menino Paulo! Ele sempre resolve. Ele resolve a hora que tem que resolver. É o menino Paulo. Uma cesta aqui. Toma! É uma cesta do menino Paulo também! Eu falei, é esse momento que eu apareço. Esse é o momento que eu mentalizo o que está acontecendo na sociedade, no mundo. E eu faço tudo acontecer. Não. Eu só sei como eu faço isso. Vocês estão aqui, ó. Eu estou sentindo vocês aqui, ó. Eu estou sentindo vocês aqui, ó. Em cada um de vocês. Aqui tem 90, aqui tem 90. Esse Tite aí, esse Tite, ele parece o... Alguém que eu não sei. Alguém do circo. Alguém do circo. Ele parece o Mike D'Antoni. Parece. Mike D'Antoni virou a da seleção brasileira agora. Vamos que agora eu estou sentindo aquela vontade. Aquela vontade. É isso que dá. Toca para o Neymar. Neymar sempre quer fazer graça. Olha a bola por cima. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Olha ele ali. Ai, eu vi o Neymar ali embaixo. Vai, Neymar. Vai, Marcelo. Não deixa. Defesa. Marcelo. Defesa. Defesa. Mandou a bola. Tempo. Não começa a falar isso. Vem falar de ninguém no meio do futebol. Dá nisso. O Brasil é assim, né? Eu vou ter que colocar. Eu estou sentindo falta do Jesus. Eu tenho que colocar o Firmino. Porque nos últimos dois jogos, quem apareceu foi o Firmino. É, é isso aí. Tem que colocar o Firmino nesse jogo. Ai, vamos lá. Vamos lá. Estou quase descendo com o Coto. Colocando o Renato Augusto. Boa, Thiago Silva. É isso mesmo. Chuta no seu próprio jogador. Legal. Não tem ninguém marcando. Zagueirão chegou e disse, aqui não. Perderam a bola. Vamos, vamos resolver essa situação. Passou para o menino Neymar. É ir. É com ele. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Por que o menino Neymar? Comem para o Selebro James. Selebro James. Selebro James. O menino é firmeza. O menino é firmino de firmeza. Estou nervoso. Vamos para cima. Vamos para cima. Vai. Todo mundo no ataque para cima. Vai. Não comece a cantar música da boa porque aqui acaba o show. Rouba alguém. Rouba a bola. Preciso de um ataque. Está acabando o jogo. É nossa. Vamos embora. Cruzou no pão. Ah, não é pinta, juiz. Hoje não é ser tente, tá? Mentira. Você só colocaram o desempate, ok? O derrota. Mas tudo bem. É melhor do que a derrota, provavelmente. Eu queria aqui deixar registrado que o Brasil não sabe ganhar feliz. Tem que ganhar sofrendo. É sempre assim. Qualquer esporte. Qualquer esporte o Brasil ganha sofrendo. Não ganhar. Ah, está tipo. Não é tipo Estados Unidos que vai lá e ganha, entendeu? Não é tipo Rússia na ginástica artística rítmica. De gelo. Pode tirar todo gelo. Não tem com ninguém. É Brasil. É um sofrimento mesmo. Tudo bem. É o terceiro jogo. Mas a gente tem cinco. Mas tá bom. Dois a dois. Vocês viram, né? Eu entendi o que que eu... Pras oitavas, se o Tite quiser ou não, eu não tô nem aí, Tite. Mas eu vou começar com o Firmino jogando. Porque assim, eu coloquei o Firmino, ele deu o passe pro gol. O Firmino entrou no primeiro jogo e fez o gol. Não foi, Carol? Foi. O Firmino entrou no terceiro jogo e já deu assistência pro gol. Então assim, nada contra Jesus. Mas assim, a gente precisa do time. A gente precisa do time. Fiquem tranquilos. A gente se cascou com sete pontos. O X ainda vai vir. Fiquem tranquilos. Nas oitavas de final, tem que decidir que vai ser o oponente da seleção brasileira. Eu tô nervoso, eu tô nervoso. Desculpa, 90 milhões. Desculpa, 90 milhões. Mas tá tudo certo. Nesse momento, eu não sei o que tá acontecendo. Mas se eu acertei os três resultados, nesse momento, Neymar vai tá me assistindo de verdade. Vai tá ligando com a noite. Deixa o seu like, se inscreva, compartilha e é isso aí.